Olá criançada! Quer um refrigerante? Só que você vai tomar um refrigerante hoje totalmente natural. Tá bom papai? Tá bom mamãe? Refrigerante, nós sabemos que não faz bem pra ninguém. Que tal dar uma variada e fazer uma versão de um refrigerante totalmente natural? Ótimo pra criança e também pra adultos. Muito mais saudável. Olha, um copo de suco de laranja. Você espreme a laranja, um copo de suco de laranja puro, tá? Coloca no liquidificador. Eu tenho aqui duas cenouras picadas, tá? Você vai picar a cenoura. Se for grande, bem grandona mesmo a cenoura. Mais ou menos desse tamanho, você pode colocar duas, ó. Tá aqui, duas cenouras picadas. Deixa eu passar pra cá. Muito fácil, delicioso. Um limão que você pode fazer ele espremido ou pode descascar também e cortar o limão dessa forma, ó. Vou colocar aqui, tá? Se quiser, você pode colocar, não precisa pôr muito, um galhinho assim de hortelã que dá-se um sabor muito agradável. Nessa versão aqui, eu tô usando um açúcar cristal orgânico, tá? Mas você pode usar adoçante e pode usar o açúcar que você quiser, tá? O adoçante, se for adoçante, é aquele forno e fogão. Porque tem crianças com diabetes já. Tem muitos casos de crianças com diabetes. Então, crianças com diabetes não pode usar açúcar. Adulto também com diabetes não pode usar açúcar. Aí você vai usar no lugar adoçante. Vou usar aqui três colheres de sopa, tá? De adoçante. Mas, na sua casa, você pode fazer a gosto. Porque o refrigerante também não precisa ser muito doce, não, tá, gente? Então, eu vou bater tudo isso aqui agora. Olha, gente, tem que bater bem batido mesmo, tá? Pra gente aproveitar bem mesmo, tá? A cenoura que nós vamos coar aqui agora, ó. Coar assim, ó. Esse bagaço aqui, se você quiser, você pode fazer uma farofinha. Ou pode usar também pra enriquecer seus alimentos, pra jogar nada fora, né? Olha aqui. Até um bolo pras crianças, você pode fazer com esse bagaço aqui, ó. Porque alimento não se joga fora. A desnutrição é muito grande. Ó. 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 Aperta bem mesmo, tá? Pra tirar todo o sumo. Ó. Tirou. Aqui eu tenho uma garrafa de água com gás. Você pode ver que eu tirei uma quantidade que vai... É... Nós vamos ficar capaz de completar com esse... Com o suco, tá? Concentrado aqui, ó. Ó. Tem até o barulhinho aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Nosso suco. Bem concentrado. Ó como é que tá fervendo, olha. Ó como é que tá fervendo, né, gente? Olha, tá vendo como é que fica? É um refrigerante mesmo, tá? Ó. Entende? E vamos mostrar como isso acontece, né? Tá vendo como acontece? Então, aí você leva na geladeira. Olha, não parece aquele refrigerante amarelinho que a gente compra? Tá? Deixa gelar um pouquinho e serve. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Se você não tiver na sua casa, de repente você tem a cenoura, tem a laranja, tem o limão, mas você não tem água com gás, tá? O que você pode fazer? Você pega uma garrafa de água, coloca uma colher de sobremesa de bicarbonato, tá? Que vai dar praticamente o mesmo efeito. Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou experimentar esse refrigerante. Ó, ó. Quando ele gela... Ó. É o gás mesmo, né? Porque as criançadas adoram, todo mundo gosta do refrigerante por causa do gás. Gente, fica muito bom, mas delicioso mesmo, tá? O açúcar ou adoçante, você vai usar a gosto de cada um. Tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.